A cidade francesa de Nantes viveu uma terceira noite de violência. Cerca de 50 veículos foram incendiados, incluindo o carro da prefeita. Vários prédios públicos foram danificados. Os distúrbios são uma reação à morte de um rapaz de 22 anos por um policial. O episódio voltou a expor a tensa relação entre os agentes e os jovens em algumas áreas urbanas pobres no país. Quatro pessoas foram detidas, incluindo um menor de 14 anos, que levava um galão de gasolina. Também foram registrados distúrbios no subúrbio de Paris, onde a vítima morava. Horas antes, cerca de mil pessoas marcharam pacificamente em Nantes para pedir justiça e verdade. A vítima levou um tiro de um policial na terça-noite, quando, segundo a polícia, deu marcha ré no carro para fugir de uma blitz. O jovem tinha um mandado de prisão contra ele por roubo. O agente que atirou foi colocado em prisão preventiva por provocar a morte sem intenção de matar, segundo a procuradoria local. Tchau, tchau. Obrigado.